Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais uma gravação galerinha Fazia um tempo, uns 2 ou 3 dias que eu não trazei uma gameplay pra vocês aí A gente se encontrou na última versão em uma live, naquele mapa novo né E apresentando também pra vocês os dinossauros novos Dessa vez aqui galerinha a gente está no mapa novo né No modo normal, eu voltei pro modo normal E também o server de realismo, que é o Realismo Brasil E também o Hulk galera, todo mundo voltou pro modo normal Até que enfim, aquele modo lag, esse é um modo... É um pouco chato porque a gente tem que ficar mudando pra lá e pra cá E moda lags é 4GB de atualização, depois é mais 14, 20 e por aí vai Então até é um pouco chato isso galera Mas aqui a gente está aqui com uma dupla de alossauro né Nesse mapa aqui chamado mapa Viridis É um mapa novo né, recém lançado aí Então a gente vai estar aqui caçando e quem está me ajudando aqui na gameplay Vocês estão vendo aqui é a Ana galerinha, dá um salve pra galera Ana Vem galera, vocês estão vendo o Elton aqui Nossa, deu sorte viu Mano, eu tenho uma sorte com boa Não só, ele aqui é fofo, oi gente É bem fofo Olha, imagina pessoal, um Baryonyx aqui, um sucumimo nesse lugar aqui Nossa senhora, aqui ele está em casa Olha isso galera, olha se essa... Como é que eu mando isso aqui? Não é Vitória Regia não, é outra coisa Que é bem pequenininho pra ser uma Vitória Regia Mas, olha que bonito isso galera A última vez que eu vi esse tipo de coisa aqui foi no mapa chamado Panja Ínsula, que era um mapa que tinha esse aqui também Muito top, eita, agora eu fiquei preso aqui Olha isso Olha isso Olha isso Deixa eu acabei sair pro lado errado Então a gente vai dar... A gente fica preso porque a vez tem lugar assim que a gente não consegue sair Isso aqui é água também, deixa eu ver É É É água É realmente isso Água suja, então não vamos beber não Não É da... Da claridade Mas que lugar hein galera, esse aqui é um mangue... Acho que é mais um mangue do que um pântano Não é Ana, esse aqui é mais um mangue né Esse aqui é mais um... Eu acho que esse aqui é mais um mangue do que um pântano Não Então rapaziada, a gente vai estar conhecendo também o mapa Se a gente encontrou alguma coisa pra caçar A nossa pontinha já tem embaixo né A gente, eu tava até ouvindo uma baceratops um tempo atrás aí Agora não tô ouvindo mais ele né Deve ter percebido a nossa presença Mas olha que lugar isso aqui galera Olha essa noite também, com a noite clara Lembra muito o Terra Vitae galera Por quê? Porque o Terra Vitae, ele também a noite dele era claro Não era aquela escuridão assim que a gente tem que colocar né É... Como é que fala? A visão né Noturno Isso, a visão noturno e colocar as sombras no baixo Aquela chatura toda Esse aqui não Esse aqui já é mais... Já é claro Esse aqui ó Olha que lindo esse... Como é que fala? Isso aqui gente Esse efeito aqui é... Ixi, fugiu da memória que é agora aqui galera Mais tarde mais tarde É feito Lula Oi? Você lembrou o nome? Não, você tá falando dela Vai ajudar tudo Ah não, esse aqui é meu nome desse aqui gente, vocês vão me lembrar Ah tá, a aurora bolha Isso, a aurora bolha Bem lembrado olha Tava tentando lembrar aqui Aí galera, deixa nos comentários aí que vocês acharam desse mapa E esse mapa aqui ó Até o presente momento ele tá bonitinho galera Tem que eu loguei aqui algumas vezes com ele aqui Mas é a primeira vez que eu vou dar um rolê aqui nele assim Pra valer mesmo Eu já loguei aqui nessa área Amei essa região aqui ó A região A região que sim Que a gente já... Já pensa aqui Bari e sucumimo Nem espino não, é Bari e sucumimo que vai dominar essa área aqui galera Então vamos passear aqui O servo... Esse aqui é semi-realismo Já tem alguns players aqui mais ou menos Contando com a gente mais ou menos uns 30 players Vamos ver se a gente tem uma sorte de achar alguma coisa galera Tem aquela montanha bem grande ali ó Bem pessoal a gente tá aqui nessa... Agora a gente tá aqui numa área um pouco mais aberta né Olha isso galera Essa vegetação hein Essa vegetação aqui Como já tinha até comentado com vocês né Quer dizer, vou comentar com vocês agora É uma vegetação também um pouco diferente do que a gente tá acostumado Isso É bem diferente É bem diferente Óbvio que você vê essa vegetação Tem bastante flores A gente tem as árvores ali né Que aquilo ali Vocês podem tá deixando esse comentário aqui que vocês já Se aquilo ali é o mangue É uma cachoeira ali Cachoeira? Acho que é alguém pegou Não, aonde? Ali Tô vendo não, peraí Aqui? Ah ali, ó ali Vamos lá ver Eu vou andando, vou andando Que esse tipo Tem espino pra essa região aí Galera Encontramos ali Uma cachoeira Vai dar uma corrida Vamos ver aqui Vai dar uma corrida Vai dar uma corrida Vamos ver aqui Vai dar uma corrida Vai dar uma corrida Vai dar uma corrida Vai dar uma corrida Tem duas Carcaças? Carcaças? Um é meio laranja Não é? Acho que é Eu acho que tu acha que é um galilimos Talvez é esquema galilimos É Galera, parece que não tem nada Tem nada Tem nada aqui não Deixa eu dar uma chegada mais perto aqui No bot Opa, opa, opa Opa Talvez o dono seja o spinossano Mas ele tá longe Viu galera Então Eu vou aproveitar e vamos comer Vamos comer Ah É Realmente é duas É duas carcaças grandes Vamos ver que bicho é aqui Ai, olha o carno Vamos ameaçar ele Vamos ameaçar ele Sai daqui carno Sai daqui carno Eita a copa tá quebrada Sai Já ameaçou ele sai daqui É um rex Isso é o que? É um spin É um spin É um spin não? Não Não É É dois E agora vai ter treta Vai ter treta Vai ter treta Eu pego esse aqui ó Esse mulzinho aqui ó Aí você fica no outro Ixi É galera Agora vai ter treta hein Pela carcaça hein Vai pra lá carno Sai pra lá Se quiser vocês virem vocês podem ir Vai ter treta filho Sai 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 daqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Não, isso que é treta galera Tava recuando Tô até a minha cara se quer Não, tá nada Isso que achar Isso que achar Um ponto fraco nosso Pra morder a gente ó Ae, ai minha perna já desceu Isso aqui é treta? Deixa eu dar uma corrida nesse aqui, vou pegar esse aqui Vem, vem, vem Vem, vem, carnaval, vem, vem Nossa Eu acho que não mordei Pera que tá Ele te mordeu? Tá te mordeu? Pera aí, deixa eu chegar Tá, tá me mordendo Nossa Nossa, vou morrer Quebrou sua pata? Ixi Não Eles dão gota Nossa, dá um dão sacramento Ai, eu mordei tudo Nossa Nossa, velho, três gotas Morri Morri também, caramba, galera Nossa, velho, que escarotauro forte Nossa, velho Isso Nossa, a gente não teve nenhuma chance com eles Então, né Pessoal, então foi isso aí Nós perdemos a batalha contra a dupla de carnotauro Cara, achei até meio estranho Nossos alossauros também tá menor Do que os carnotauro, galera Vocês repararam isso? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo E deixe seu like, compartilhe De volta dessa foto pra gente ir Vou tá agradecendo aqui A Ana Pela segunda participação dela E obrigado, Ana Então Então é isso aí, pessoal Vou Tá encerrando por aqui Então Até o próximo vídeo Muito obrigado Quer falar alguma coisa Pessoal, tchau Então é isso aí, pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo